Eu penso que precisamos primeiro um governo humanizado. A gente precisa humanizar a estrutura pública e respeito com o dinheiro público. Me desculpe, eu tenho que falar aqui, eu não aceito o governo local gastar 730 milhões em propaganda. Esse dinheiro tinha que ser alocado na saúde, na educação integral, que é o lema do PDT. Esse dinheiro tem que ser destinado à população do Distrito Federal e não à propaganda. A propaganda não traz benefício nenhum para a população ou para a cidade.